Confira nesse vídeo a parte 2, 24 famosos que foram encontrados mortos e deixaram muita saudade. De onde você fala? Deixe a sua mensagem. Bloco social, cheio de saudade e nostalgia, começando. Aviso, alguns personagens desse vídeo tiveram mortes polêmicas, porém, a intenção do vídeo não é julgar, mas relembrar histórias e grandes artistas que partiram e deixaram saudade. De onde você fala? Manda seu vídeo para o canal, conta uma história sua com um famoso. Vamos começar o vídeo por John Bennett Hamsey, ela que era uma Miss Mirim dos Estados Unidos e sonhava em ser atriz, modelo ou cantora. Ela foi encontrada morta em casa em dezembro de 1996, com apenas 6 anos de idade. Esse crime chocou os Estados Unidos e até hoje, mais de 25 anos depois, a polícia não tem certeza de quem a matou. Já o ex-ator Mirim, Michael Maldos, cresceu. Ele ficou famoso ainda criança quando participou do filme O Idiota do Meu Irmão, em 2011, quando o contracionou com o ator Paul Hood, entre vários outros famosos. Ele cresceu e, aos 19 anos de idade, desapareceu da universidade em que cursava, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Somente dias depois, ele foi encontrado sem vida e, até hoje, a polícia também não sabe, ao certo, como ele faleceu. Já a Mobin era um cantor de K-pop super conhecido no mundo inteiro. A cantora Roberta Miranda, sertaneja brasileira, era muito fã dele, como vários outros brasileiros. De repente, o cara, no auge do sucesso, foi encontrado sem vida, aos 25 anos de idade, em 2023. A polícia, investigando o caso, suspeita que ele tenha tirado a própria vida e deixado os fãs do mundo inteiro chocados. Aline Borel ficou conhecida nas redes sociais como a crente debochada. Fez tanto sucesso que foi parar no programa da Maísa, no SBT e em vários outros programas de TV. Continuou morando em comunidade, mesmo fazendo sucesso nas redes sociais, e, aos 27 anos, foi encontrada morta em casa. Inicialmente, suspeitava de que ela teria tirado a própria vida. Meses depois, a polícia concluiu que quatro pessoas a assassinaram durante uma briga pelo tráfico de drogas. Kurt Cobain é um dos roqueiros mais conhecidos de todos os tempos. Fez muito sucesso no início dos anos 90 com a banda Nirvana. E muita gente não sabe, mas ele tentou tirar a sua vida por quatro vezes. Na última, ele foi encontrado sem vida em sua casa por um eletricista. Ele teria dado um tiro em sua cabeça aos 27 anos de idade, em maio de 1994. Uma das vozes mais lindas de todos os tempos foi, com certeza, da britânica M. Winehouse. Ela fez muito sucesso no início dos anos 2000. Chegou a cantar com grandes nomes da música mundial e, inclusive, fazer show aqui no Brasil. Muita gente parecia já esperar que ela fosse encontrada morta. E assim foi, aos 27 anos de idade, em 2011. Vítima do uso excessivo de álcool. Que pena. Grande cantora e uma enorme voz. Enorme voz também tinha a cantora brasileira Dolores Duran. Foi uma das rainhas do rádio nos anos 1950. Uma certa noite, ela cantou muito, fez vários shows e curtiu a noite com amigos. Chegou em casa, deu banho na filha e avisou a empregada. Não me acorde. Quero dormir até morrer, pois tem um show hoje à noite. Infelizmente, ela sofreu um ataque cardíaco enquanto dormia, aos 29 anos de idade, em 1959. Nayara Vilela era uma cantora sertaneja que fazia muito sucesso, principalmente no centro-oeste do país. Conhecida por muita gente, milhares de seguidores nas redes sociais e um relacionamento um tanto quanto conturbado que muita gente e vários portais comentam até hoje. Ela foi encontrada sem vida, aos 32 anos de idade, em 2022. E até hoje, essa história segue sob investigação. De onde você fala? Curta a parte 1. O link está aqui na descrição. Tem alguma história com o famoso? Manda pra gente com o e-mail. Iron Carter fez muito sucesso no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Teve músicas bem executadas aqui no Brasil e em boa parte do mundo. Naquela época, onde o irmão fazia muito sucesso no Brexit Boys, ele abriu shows pelo mundo. Ele faleceu aos 34 anos de idade, quando foi encontrado morto em 2022. Suspeita-se de uma overdose de medicamentos. Tem também nessa história o Fausto Fantini, que foi um humorista que fez muito sucesso, principalmente na MTV, mas fazia vários shows de stand-up pelo país. Muita gente dizia que ele já tinha tendência de tirar a própria vida, até que conseguiu, aos 34 anos, em 2015. Até hoje, muita gente sente falta nas redes sociais e, vez ou outra, ele é homenageado por amigos que trabalharam muito ao lado dele. Elisa Regina foi, com certeza, uma das maiores cantoras de nossa história. Em janeiro de 1982, ela falava com o namorado, Samuel McDowell, pelo telefone. Ele sentiu que a voz da cantora estava fraca e sumiu. Correu até o seu apartamento e, infelizmente, encontrou a cantora aos 36 anos sem vida. Ela teria morrido vítima de um overdose acidental por álcool e cocaína, mas marcou a história de nossa música. Nesse vídeo, um grande humorista brasileiro, Heraldo Fontini, fez muito sucesso com sua personagem, a Leili, na Praça é Nossa e em vários teatros pelo país. Também participou do Zorra Total na TV Globo e fez vários outros personagens. Ele foi encontrado morto em seu apartamento, em Minas Gerais, aos 41 anos de idade, em 2023, vítima de um ataque fulminante do coração. Mas marcou nossa história e a gente fica com saudade. Chegamos a uma polêmica. Será que Elvis Presley morreu mesmo? Sim ou não? Bom, se morreu, ele foi encontrado morto aos 42 anos de idade, em 1977, em sua mansão Memphis, no Tennessee. Mas até hoje, tem gente dizendo que ele não foi encontrado morto, que viu ele por aí já bem mais velho, que ele teria contas e teria sumido por conta da máfia. No que é que você acredita? Me conta. Já a cantora Dolores Orordian fez muito sucesso no mundo inteiro e também fez show no Brasil, liderando a banda The Canberra. Eles fizeram muito sucesso até que ela foi encontrada sem vida, segundo a polícia, de forma acidental. Ela bebeu demais, usou alguma droga e acabou dormindo em uma banheira de hotel, quando foi encontrada sem vida, aos 46 anos de idade, em 2018. Chegamos a um grande nome da MPB e do samba na década de 70 e também 80. Miriam Batucada. Quem tem mais de 50 anos hoje, com certeza deve lembrar dela. Ela fez muito sucesso, gravou vários discos e, de repente, ela que se tornou apresentadora e também atriz, sumiu da mídia. Até que foi encontrada morta, em 1994, aos 47 anos de idade, em seu apartamento, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Já o ator Sérgio Cardoso pode ter sido enterrado vivo. Ele foi encontrado sem vida, aos 48 anos de idade, em 1972. 28 capítulos antes de terminar a novela O Primeiro Amor, da TV Globo. É que o ator sofria de catarapsia, doença que deixa os músculos rígidos e duros, parecendo mortos. A família negava o assunto, mas os amigos morreram, dizendo que sim, que ele foi enterrado vivo, aos 47 anos. De onde você fala? Qual desses artistas marcou sua vida? A primeira parte, link tá na descrição. Whitney Houston foi, com certeza, uma das maiores vozes da música mundial. Chegou a ter em sua conta bancária mais de 400 milhões de dólares, uma das cantoras mais famosas e ricas do mundo. Porém, quando faleceu, foi encontrada morta, aos 48 anos de idade, em uma banheira de hotel. Em 2012, ela teria pedido 100 dólares a uma amiga emprestada. Pode ou não pode? Chegamos a duas mortes misteriosas da política brasileira. O empresário PC Farias foi um dos responsáveis por eleger Fernando Collor de Mello, presidente do Brasil, em 1989, e também por seu Spitzman, dois anos depois, em 1991. Ele foi encontrado morto ao lado da então namorada, Suzana Marcolino, durante muito tempo, e até hoje não se sabe quem o matou. Ele faleceu aos 50 anos de idade, em 1996. Já Celso Daniel, ex-prefeito de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, tem uma das mortes mais misteriosas da nossa república. Até hoje, quase 20 anos depois de sua morte, não se sabe quem matou e por que teria matado. Tanto ele quanto o PC Farias são duas das mortes mais investigadas pela polícia no Brasil. Ele faleceu aos 50 anos de idade, em 2002. Chegamos então a uma grande atriz das novelas brasileiras. Ariclê Pérez, Felicidade, JK, várias histórias do teatro brasileiro. Pois é, a atriz foi encontrada sem vida em 2006, aos 62 anos de idade. Ela teria deixado um bilhete para a família avisando, caso acontecesse algo estranho com ela, ligasse para eles. Ela teria caído da janela de seu apartamento em São Paulo. Chegamos então a Antônio Pompeu, que fez novelas como Mulheres de Areia, na TV Globo, e Mutantes na Record. Tem uma história extensa na TV, no teatro e no cinema brasileiro. Ele foi encontrado sem vida no apartamento onde morava, no Rio de Janeiro, aos 62 anos de idade, em 2016. Segundo informações da família, ele teria sofrido um ataque fulminante do coração, mas marcou a história da nossa TV. Quem marcou a história da nossa música foi o cantor e apresentador Jair Rodrigues. Ele fez sucesso desde jovem, lá nos anos 1960, e chegou a ser apresentador de TV ao lado de Elis Regina. Pois é, mas ele foi encontrado sem vida, aos 75 anos, na sauna de sua mansão, na região de Cotias, na Grande São Paulo, em 2014. Mas se está lá em cima, ele brilhou muito aqui junto com a gente. Chegamos também a Valmor Chagas, um grande ator do cinema, do teatro e da TV brasileira. Fez novelas como Selva de Pedra, Irmãos Coragem, fez trabalhos na Record, e segundo amigos, ele andava muito triste. Aos 82 anos de idade, em 2013, ele não gostaria de se aposentar, mas não vinha mais recebendo trabalhos para a TV ou para o teatro. Ele foi encontrado vítima de arma de fogo em uma pousada no interior de São Paulo. Nessa história, outro grande ator, Flávio Migriatio, que tem vários personagens que marcaram a história de muita gente. O seu Xalita marcou a minha história, e qual a do ator que marcou a sua? Ele foi encontrado sem vida aos 85 anos de idade, em 2020, em uma casa no interior do Rio de Janeiro. Muito chateado, porque as pessoas, segundo ele, principalmente as crianças, não sabiam tratar os idosos. Lembrando que esse vídeo é apenas um resumo, para a gente relembrar esses famosos que marcaram sua vida. De onde você fala? Manda sua mensagem e participa com a gente, bloco social. Manda sua mensagem e participa com a gente.